Boa noite guerreira, estava aqui te esperando mulher, para bater um papo muito sério contigo viu, eu tenho uma revelação poderosa do coração de Deus para o teu coração, e hoje quinta-feira 21 de março o Senhor me disse que eu ia te encontrar aqui, escuta em nome de Jesus, tem duas situações que vão acontecer com você em poucos dias, em pouco tempo, e o Senhor está mandando eu te dizer que através dessas situações, ele vai começar a mudar o rumo da tua trajetória, coloca o seu nome aqui que eu quero estar orando por você, eu quero estar determinando o teu milagre, eu quero estar aclamando a Deus pela tua vida, aproveita Fortalece Profeta clicando no coração aqui no maizinho para me seguir, e uma estrelinha para me abençoar, A primeira situação é uma pessoa que para você é uma pessoa querida, uma pessoa próxima, essa pessoa ela vai se afastar, o Senhor manda eu te dizer que haverá saudade, mas essa pessoa ela vai se afastar, porque na verdade Deus não quer que ela continue ao teu lado, essa pessoa não está na mesma sintonia, no mesmo propósito, não está na mesma ideia que você, ela, na verdade no começo, quando se aproximou de você, ela tinha bons pensamentos, mas ao longo do tempo ela deixou esses pensamentos bons darem lugares a inveja e ciúmes, e a tua vida começou a travar, viu, foi ela dar essa brecha, a tua vida começou a brecar, porque essa pessoa está ligada diretamente a você, mas Deus manda eu te dizer que Ele vai tirar essa pessoa do teu caminho, e Ele vai colocar novas pessoas ao teu lado, a segunda coisa que o Senhor manda eu te dizer, é que tem um recurso financeiro muito bom, muito bom, muito bom que está chegando para você, um recurso financeiro abençoadíssimo, que está chegando para alegrar o teu coração, você vai ter a alegria de receber um milagre financeiro da parte de Deus, Deus vai usar alguém para te abençoar, com glória, e isso vai alegrar muito o teu coração, amém, eu quero estar orando e determinando o teu milagre aqui agora, Pai querido, Deus amado, eu estou orando pela vida dessa ovelha, determinando o Senhor que toda barreira, todo empecilho, todo embaraço caia por terra agora em nome de Jesus, que haja milagre, que haja provisão, que haja prosperidade, oh glória, e o teu nome venha a ser glorificado.